O secretário de Estado americano John Kerry recebeu o chanceler chinês em Washington para discutir a crise em Hong Kong. Wang Yi advertiu que as questões no território autônomo são assuntos internos da China. O diplomata afirmou ainda que todos os países deveriam respeitar a soberania chinesa, como um princípio básico nas relações internacionais. Mas Kerry insistiu que os manifestantes têm o direito de expressar a opinião, desde que de forma pacífica. Os ativistas rejeitam que as autoridades de Pequim exerçam controle sobre os candidatos a chefe de governo local nas eleições de 2017. Eles denunciam a repressão chinesa e reivindicam o direito ao voto sem condições. Como a China sabe, apoiamos o sufragio universal em Hong Kong, de acordo com a lei fundamental. Acreditamos que uma sociedade aberta, com o maior grau possível de autonomia e regida pelo Estado de Direito, é essencial para a estabilidade e prosperidade de Hong Kong. A campanha de desobediência civil na ex-colônia britânica aumentou no último fim de semana. O movimento, que ganhou apoio internacional, é o maior desde que o território foi devolvido à China há 17 anos.